Olá e seja muito bem-vindo à unidade 5 do curso inglês com a Lê. What are you doing? O que você está fazendo? A Kate diz, hello, oi, hello. O Peter responde, hey Kate, oi Kate, hey Kate, it's Peter, é o Peter, it's Peter. Hi Peter, oi Pedro, hi Peter, how are you? How, como, are you, você está, como você está, how are you? Fine things, bem, obrigado, fine things. Actually, preste atenção nessa palavra, ela significa na verdade. Actually, na verdade, I'm bored, I'm bored, estou chateado, I'm bored. Dá uma olhada nesse cara aqui, ele está chateado, entediado, he is bored. I'm studying and it's no fun, I'm studying and it's no fun. Eu estou estudando, isso não é divertido, preste atenção nesse outro cara, quantos livros, né? He is studying, ele está estudando. A Kate diz, I'm babysitting, I'm babysitting, eu estou cuidando de um bebê ou de alguns bebês. Então, I'm babysitting, significa estou cuidando de crianças. E então, o Peter diz, babysitting, who, cuidando de crianças, who, quem, who, significa quem. Agora, preste atenção nessa caixa de gramática aqui do lado direito, grammar box, ing, ing, é o nosso gerúndio em inglês. Então, na expressão, I need to study more, eu preciso estudar mais, não temos gerúndio. Na segunda, preste atenção no que acontece, I am studying, I am studying more. Eu estou estudando mais, quando eu coloco ing, é o verbo em ação, estudando, I am studying more. Let's move on here, vamos continuar aqui. A Kate diz, I am at my neighbors, I am at my neighbors. Este apóstrofo indica posse. Então, quando eu coloco, my neighbors, com apóstrofo S, eu quero dizer, na casa dos meus vizinhos. I am, eu estou na casa dos meus vizinhos. At my neighbors. I'm babysitting Lindsay. I'm babysitting Lindsay. Eu estou cuidando, lembra? Da Lindsay. Aí, o Peter diz, you are? Essa é uma maneira curta de dizer, você está? You are? E preste atenção nessa foto, they are neighbors, they, eles, are, são, neighbors, vizinhos. They are neighbors. E então, a Kate diz, yeah, we are playing, to play, significa brincar. We are playing, nós estamos brincando. And I am having fun, to have fun. Preste atenção aqui, nessa expressão, to have fun, significa se divertir. Então, o que ela está dizendo é, and, e, I am having fun. Eu estou me divertindo. Actually, na verdade, she is waiting for me. Ela está esperando por mim. She is waiting for me. Ela está esperando por mim. I have to go. To have é o verbo ter. Então, o que ela está dizendo é, I have to go. É ir. I have to go, eu tenho que ir. I have to go, eu tenho que ir. Talk to you soon. Talk, conversar. Soon é logo. Talk to you soon. Falo com você logo. Talk to you soon. É uma maneira também de se despedir da pessoa. Está falando no telefone, você fala, talk to you soon. Fala com você depois. Talk to you soon, Peter. E o Peter diz, yeah, sure. Yeah, sure, sim. Claro. Sure significa claro. Então, a Kate diz, bye. Antes da gente continuar, dê uma olhadinha aí no quadro. O casal, the couple. Casal, couple. They are talking. They are talking. Eles estão conversando. To talk. Conversar. Então, o Doug, o outro amigo do Peter, diz, hello, Peter. Alô, Peter. Então, quando você vai falar o telefone, você pode dizer hello, que seria o nosso alô. Moving on here. Continuando. O Peter diz, hey, Doug. What's up? What's up? Não é o WhatsApp, né? O seu número do WhatsApp. Não é isso. Hey, Doug. What's up? Qual é? E aí? Então, esse WhatsApp é bem informal. É como se você dissesse, e aí, qual é? Ok? Bem informal mesmo. O Doug diz, I'm with my girlfriend, Melissa. I am with my girlfriend, Melissa. Eu estou with, com, my girlfriend. Minha namorada, girlfriend, namorada, Melissa. O Peter diz, is everything okay? Everything significa tudo. Is everything okay? Está tudo okay? Is everything okay? O Doug diz, yeah, I'm with Melissa and her parents. I am with Melissa. Eu estou com a Melissa and her parents. Significa os pais dela. Parece que é parente, né? Mas não. Significa pais. Her parents. Os pais dela. Olha só a foto aí ao lado. Eles estão beijando e o bebê não está gostando nada disso, claro, né? E o Peter diz, oh, how's it going? How's it going? Como é que está indo? Essa é uma expressão para você saber como algo está caminhando, né? How's it going? Como é que está indo? Então, o Doug diz, ok, I guess. Eu acho, I guess. We are having dinner together. We are having dinner together. To have dinner significa jantar. Então, we are having dinner together. Nós estamos jantando. Lembra do ing? Está aqui, ing. Jantando. Having dinner together. Jantando together. Juntos. We are having dinner together. Nós estamos. We are having dinner. Jantando together. Juntos, ok? Dê uma olhada aqui na foto. Todo mundo reunido, à mesa, para jantar. Então, the family is having dinner. A família está jantando. E o Peter diz, nice, legal, nice. Aí, ao fundo, a gente escuta a Melissa dizendo, it's ready. It's ready. Está pronto. Pronto. It's ready. It is ready. E aí, a gente contrai aqui com o apóstrofo. Fica, it's ready. Está pronto. Aí, o Doug diz, I'm coming. I'm coming. To come. Na verdade, significa vir. Mas, quando eles querem dizer, estou indo, é a expressão que eles usam. I'm coming. Estou indo. I have to go. Nós já aprendemos essa, né? Eu tenho que ir. I have to go. Talk to you soon. Outra expressão que já vimos. Talk to you soon. Falo com você mais tarde. E o Peter diz, good luck with Melissa. Good luck with Melissa. Boa sorte com a Melissa and her parents. E os pais dela. Good luck. Boa sorte. Olha aqui o trevo de quatro folhas. E a expressão ao lado. People say this plant brings good luck. People say, as pessoas dizem, this plant, que é essa planta, brings good luck. Traz boa sorte. Good luck. Boa sorte. O Doug diz, thanks. Thanks a lot. Então, obrigado. Muito obrigado. Thanks a lot. Muito obrigado. Aí, o Peter atende o telefone e diz, hello. A M diz, hi, Peter. Oi, Peter. It's M. É a M. It's M. Um, are you okay? Ela quer saber se ele está bem. Então, are you okay? Você está bem? Mais uma vez, preste atenção que o verbo to be, na pergunta, que é o estar aqui, né? Ele vem para o começo da oração. Are you okay? Então, isso é uma pergunta em inglês. O Peter diz, I'm studying. Lembra? Eu estou? Certo. Estudando. A M diz, you are not studying. You are not studying. You are sleeping. You are not. É, você não está. Para afirmar, eu digo, you are. Ok? Você está. Para negar, eu digo, you are not. So, you are not studying. Você não está estudando. You are sleeping. Ou seja, fazendo como esse bebezinho aqui, né? Dormindo. To sleep significa dormir. Ok? E o Peter diz, ok, ok, I'm sleeping. Aí ele admite, ok, eu estou dormindo. But, mais, but. But, I'm studying to. Eu estou estudando também. To também. What are you doing? What are you doing, Emmy? O que você está fazendo? What are you doing? O que você está fazendo? Então, a M diz, I'm hanging out with Ivan and Carla. To hang out. Significa gastar um tempo com alguém, mas sem estar fazendo alguma coisa importante, sabe? Só matando o tempo mesmo. Às vezes saindo, às vezes jogando alguma coisa, jogando conversa fora. Então, esse é o sentido de hang out. É passar um tempo com alguém, né? Só desfrutando a companhia dessa pessoa ali, mas sem estar fazendo alguma coisa muito importante. I'm hanging out with Ivan and Carla. Eu estou de boa aqui com o Ivan e a Carla, ok? Aí o Peter diz, really? Sounds like fun. Sounds like fun. E sound significa soar. Like é tipo. Sounds like fun. Parece tipo divertido. É isso que ele está dizendo, que ele é jovem, né? Sounds like fun. Ok? Você pode tirar esse like para ficar um pouco mais formal e dizer assim, oh, sounds fun. Parece divertido. Ou, mais jovem. Sounds like fun. Ok? Então, a Amy diz, yeah, we are watching movies at my place. We are watching movies at my place. We are watching movies at my place. Nós estamos assistindo filmes na minha casa. Então, we are watching movies. To watch movies é assistir filmes. At my place. Place literalmente significa lugar. Mas, aqui, o sentido é, na minha casa. At my place. É a mesma coisa que at my house. Na minha casa. We are watching movies at my place. Are you busy? Are you busy? Lembra? Pergunta com o verbo to be. Ele começa a oração. Então, are you ao invés de you are. Are you busy? Busy é uma pessoa que está muito ocupada. Olha aqui essa moça. She is a very busy person. Ela é uma pessoa muito, esse very de muito ocupada. She is a very busy person. Diferente desse nosso amigo aqui, né? O cachorro que está lá assistindo um filme despreocupado. The dog is watching a movie because, porque, he is not. Ele não é a very busy person. Uma pessoa muito ocupada. Let's move on here. O Peter diz, well, I'm studying for a test that I have on Monday. Bem, well, I'm studying. Você já sabe essa, né? Eu estou estudando for a test. Para um teste. Ou para uma prova. For a test that I have. Que eu tenho. That I have on Monday. Na segunda. A Amy diz, we are making popcorn. É sempre assim. Você está estudando, alguém vem e te tenta, né? Ela diz, we are making popcorn. Nós estamos fazendo. To make significa fazer popcorn. Que é isso aqui, ó. Pipoca. I love popcorn, man. Ok. Olha aqui a expressão. My parents love popcorn. Meus pais amam pipoca. E o Peter diz, what time is it? What time is it? Que horas são? Para você perguntar as horas em inglês, você pode dizer, what time is it? What time is it? Ok. A Amy diz, it's twenty after nine. It's twenty after nine. O americano diz twenty. Ok. It's twenty after nine. É nove e vinte. Aí, ela diz ainda, e ela diz, Ivan is ordering a pizza. Tentando ainda mais, né? O Ivan está ordering. Pedindo. To order. É pedir, fazer um pedido. Ivan is ordering. Mais uma vez o ing. Representando o fazendo, né? A ação. O verbo em ação. E o que ele está ordering? O que ele está pedindo? A pizza. Uma pizza. Duas coisas que eu amo. Pipoca e pizza. Olha aqui a expressão. The woman is ordering something. Como eu não sei o que ela está pedindo, né? Eu coloco something, alguma coisa. The woman is ordering something. A mulher está pedindo alguma coisa. Aí, o Peter é vencido pela tentação e diz, ok, I'm coming. Essa expressão você já aprendeu, né? Significa, estou indo. E esse é o final da unidade cinco. Um abraço para você e até a unidade seis.